Música Que desgraça Que desgraça Quando, quando a chuva Cai assim, sem avisar Mola, mola a cabeça E mola a frente Às vezes eu falo sozinha E chego sempre atrasada Pra me arrumar E me leva a lucrar Que desgraça Eu tô cansada Dessa desgraça Música Música Essa mania de falhas Tô muito descontrolada O mundo inteiro Me leva a lucrar Que desgraça Eu tô cansada Dessa desgraça Vai, Maurício! Música 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 Vai pra lá e pra cá Mas que é bem Então melhora Mais também Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça Eu tô cansada Eu tô cansada Eu tô cansada